A melhor forma de se promover a sua artista é essa, então, para mim, de boa, não é? C4 Pedro, não estou a falar de qualquer gajo, não. Não tem como. Toda angoliana é fã do C4 Pedro. Quem disse que não é fã do C4 Pedro é invejoso. E também sou fã do Tretion.